A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Mas, o que é a Ceia da Páscoa? O que é a Páscoa mesmo em si? Precisamos ir no Antigo Testamento para conhecermos um pouco da Páscoa. A Páscoa foi instituída lá em Êxodo capítulo 12, a partir do versículo 5. Vamos estar lendo alguns versículos aqui, para que os irmãos acompanhem. A Páscoa foi uma festa que Deus instituiu logo assim que Ele ia libertar o povo. Ele pediu que o povo fizesse esse ritual da Páscoa, porque Ele passaria por cima. Páscoa quer dizer peça ou passagem, é passar por cima. Significa que o anjo da morte passaria por cima, ou seja, não entraria na casa dos judeus, dos hebreus que estivessem ali com o sangue nos umbrais da porta. Sangue esse do cordeiro que eles deveriam matar para comer e o seu sangue colocar nos umbrais da porta e assim receberem a proteção de Deus. No anjo da morte que viria para matar os primogênitos, quem não estivesse com o sangue nas vergas da porta, seja ele hebreu ou egípcio, o anjo da morte entraria na casa e tomaria o primogênito. E primogênito, irmãos, às vezes a gente tem uma ideia só que seria criança. Não, primogênito é todo primogênito de cada família. Ele pode ser com 50 anos, é o primeiro filho, é o primogênito. Imagina a mortandade que não foi naquele dia. Mas o sangue do cordeiro protegeria quem o utilizasse, quem ouvisse e lhe desse ouvido a ordem de Deus. Então, Êxodo 12, 5 diz assim, O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de um ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e o guardareis até o décimo quarto dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. Ou seja, aqui já está apontando para Jesus. Já está dizendo que tem que ser um cordeiro macho, porque estava apontando para Jesus homem, que iria morrer na cruz. Diz que a congregação, o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. Jesus foi morto pelos judeus, pelos sacerdotes, à tarde. Às três da tarde, Jesus expirou na cruz, fazendo cumprir toda essa chamada de sombra. O escritor, os hebreus, chama os acontecimentos no Antigo Testamento de sombras para a luz que viria no Novo Testamento. Então, no versículo 7 diz, E tomarão do sangue e poluam-a em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Terei que colocar na parte de cima da porta e nas duas laterais da porta. Entendeu? Teria que cumprir esse ritual, para que o anjo da morte, ao passar que visse aquilo ali, como disse antes, não entrasse na casa. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, versículo 8, com pães ázimos e com ervas amargosas a comerão. Jesus aqui, Deus aqui, está instituindo que deveria ser feito um holocausto, assar todo o cordeiro. porque o holocausto é queimar por inteiro, né? Na mesma forma que Jesus se entregaria por inteiro, por você e por mim. Esse é o verdadeiro significado da Páscoa. E é isso que essa Páscoa aqui está apontando para o que iria acontecer no futuro com Jesus, né? E aqui ele está dizendo, comerão com ervas amargosas. Por quê? Porque isso seria para lembrar os anos amargos que viveram no Egito. Isso era um estatuto perpétuo que eles ficariam lembrando e fazendo isso por muitos anos, né? Jesus instituiu até que ele mesmo, Jesus, instituísse a nova aliança. Eles teriam que fazer isso com esse cordeiro até a vinda de Jesus. Então, eles teriam que comer isso com ervas amargosas. Amargas, né? Para lembrar os tempos amargos, os tempos duros que passaram na escravidão. Irmãos, às vezes Deus nos tira de coisas amargas, de coisas ruins do passado, Mas, às vezes, a gente tem saudades. Saudades, tal como o povo do Egito teve saudades das coisas amargas, das dores, por troca de cebola e alho que eles comiam lá. Aqui estava tendo uma libertação física, a libertação deles das suas dores, né? Que apontava lá na frente para a maior libertação de todas, que era a libertação espiritual, que vamos falar um pouco mais à frente aqui no texto que lemos como texto inicial. Vamos continuar aqui. Não comereis dele cru, nem cozido com água, senão assado no fogo, a sua cabeça com os seus pés e com a sua fressura. Teria que comer o cordeiro por inteiro, porque Jesus se entregou por inteiro. Não é só uma parte de Jesus que a gente deve querer. A gente não deve querer só a parte boa, só a parte legal de viver com Jesus, mas também a parte da aflição, porque o que vem depois desse sacrifício é a grande glória de estar com o Senhor. Então não devemos escolher aquilo que queremos ou não queremos para estar com Jesus. Temos que aceitar o cordeiro com o inteiro, da cabeça até os pés e até as suas fressuras, as entranhas. Aí o versículo 12 vai dizer E eu passarei pela terra do Egito esta noite e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até aos animais. E em todos os deuses do Egito farei juízo. Eu sou o Senhor. Então, o sangue protegeria, porque os egípcios não sabiam dessa ordem dada a Moisés. Então, irmãos, a grande bênção da proteção é você ter conhecimento das coisas do Senhor. É você servir a Deus, que Ele vai dizer o que Ele vai fazer. Ele diz para você como se proteger daquele mal que Ele vai jogar sobre a terra. Ele viria com o mal, mas não sobre o seu povo, caso o seu povo o ouvisse. Caso alguém levasse aquilo ali, ah, que palhaçada, que bobagem, botar sangue de cordeiro, nunca fiz isso, que bobagem é essa? Caso alguém pensasse dessa forma, irmãos, ali teria dor dentro da sua casa, porque o anjo da morte, ele tinha a ordem de passar por toda a terra do Egito. E o povo de Deus estava na terra de Gózen, chamada uma terra ali, um espaço muito bom que foi separado para eles, no Egito. Então, toda a terra do Egito incluía a terra em que estava o povo de Deus. Mas, graças ao bom Deus, o povo ouviu. O povo ouviu a voz de Moisés, que foi dada a ordem por Deus, de colocar o sangue. Coloque, meu irmão, o sangue de Jesus na sua casa. A sua casa, você, é casa do Senhor, e a sua própria casa, também como família, é casa do Senhor, é povo de Deus. Proteja, proteja os teus familiares, proteja aquele que você ama, já que você tem a luz, já que você recebeu a luz, diga, passe a luz para outro, dizendo, passe o sangue do cordeiro nas vergas das portas, proteja a sua casa, para que a morte não entre na sua casa. Continuando aqui, E aquele sangue vos terá por sinal nas casas em que estiverdes. Será por sinal ao anjo da morte. Nas casas, vos terá por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu, sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade quando eu ferir a terra do Egito. Está vendo o que Deus está dizendo? Quando ele vir, através do anjo da morte, que ele olhar, que ele tem sangue naquela porta, ele vai lembrar de Jesus e vai saber que também o seu povo obedeceu a sua voz. E ele vai passar por cima, não trazendo morte, por qualquer mortandade, por qualquer outra situação, não entrará morte na sua casa. Por quê? Porque você ouviu e passou o sangue do Senhor sobre si, sobre a sua casa, sobre os seus. Proteja, irmãos. E isso é o símbolo agora instituído na verdadeira libertação, que é a nova aliança. O sangue do Senhor e o seu corpo dado por nós é a verdadeira libertação do homem. E aí chegamos ao nosso texto que nós lemos, que é Lucas 22,19, que diz, e tomando um pão, tendo-as dado graças, partiu e lhes deu, dizendo, isso é o meu corpo oferecido por vós, fazeis isto em memória de mim. Tal como o corpo do cordeiro foi oferecido lá, no Egito, agora Jesus oferece o seu corpo para a libertação espiritual de todo aquele que nele crê. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este cálice da nova, este é o cálice da nova aliança, no meu sangue, derramado em favor de vós. Agora o sangue do Senhor que foi passado, lá o sangue do cordeiro passado nos umbrais, agora o sangue do Senhor que é o cordeiro de Deus, que tira o pecado no mundo, estará em nós. Estaremos tomando desse cálice, desse vinho, desse suco da uva, simbolizando o sangue do cordeiro em nós. Irmãos, faça isso com fé, porque isso é para vida, é para trazer vida para cada um de nós. Para encerrar, Marcos capítulo 14, versículo 25, diz assim, Em verdade, vos digo que não beberei mais do fruto da vida até aquele dia em que o beber novo no reino de Deus. Irmãos, aqui o texto é interessante que Jesus diz aqui, que ele não diz beber até aquele dia que eu o beber de novo, e nem que eu o beber novamente, mas é que eu o beber novo. E aí eu fui buscar, eu fiquei, me chamou a atenção essa palavra novo e não de novo e não novamente, e fui no nosso aplicativo do original e ali a palavra quer dizer recentemente feito, algo que é feito agora, está fresco, é novo. Então, não só Jesus vai beber conosco, mas vai fazer algo novo para nós, é uma comunhão nova, é algo que ele vai estar fazendo naquele momento. Então, é até aquele dia em que o beber novo, ele fará algo novo sempre para nós, para você, que Deus o abençoe, que Deus permaneça sendo o Cordeiro de Deus, que tira o seu pecado, que tira o meu pecado, nos lavando com seu sangue, a gente possa se alimentar do pão da vida que é Jesus Cristo. Amém? Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Paz a todos. Amém. Legenda Adriana Zanotto